O menino Jesus veio para abençoar os que o recebessem de boa vontade, transformando pouco a pouco esta boa vontade em árvore de bons frutos, deixando-se governar por ele. Somente estando bem disposto e de boa vontade é que poderemos receber bem a Jesus em nossos corações. Não é fácil permanecer assim todos os dias, mas com a graça de Deus e a intercessão de Nossa Senhora e Padre Pio, poderemos alcançar essa santa disposição de alma. Persevere. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, manda que você seja, ser o dado de Jóia Maria, e boa noite a todos. Amém. Amém. Amém.